Agora Já não tem mais jeito Amado é seus defeitos Não dá pra fugir Se eu tenho um milhão de motivos Pra te conquistar Eu não vou desistir Você é frio, é calor É febre de amor Saudade de paixão E eu sigo sempre rumo ao seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo Me vi com seus olhos Descobri quem sou Ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente Ele te inventou Agora Agora já não tem mais jeito Amado é seus defeitos Não dá pra fugir Se eu tenho milhões de motivos Pra te conquistar Eu não vou desistir Você é frio, é calor É febre de amor Saudade de paixão Eu sigo sempre rumo ao seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo Me vi com seus olhos Descobri quem sou Ai, ai, ai E pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente Ele te inventou Amor é meu Deus de usted Amor é seu segundo Amor é seuớt